Boa tarde para você que nos acompanha, vamos iniciar agora a entrevista coletiva com o meio campista da Internacional Pedro do Rio. Boa tarde Pedro do Rio, Vinícius Martins, notícias do esporte. Bom, São Bento e Inter de Limeira se enfrentaram no Campeonato Paulista, onde o São Bento acabou vencendo e a Inter de Limeira, no fim da história, acabou sendo classificada e o São Bento rebaixado. Você e os remanescentes do elenco, Renan Fonseca, o Ballardin, o Pim, como é que está o sentimento de encontrar mais uma vez essa equipe e agora vocês estando no mesmo patamar da Série D, precisando da primeira vitória? Uma ótima viagem para vocês e uma ótima partida nesse final de semana. Primeiramente, boa tarde, né? Obrigado pela pergunta. Eu acho que é um sentimento de poder fazer as coisas diferentes dessa vez, né? De travar outra batalha contra eles e poder fazer um grande jogo e dessa vez sair superior, sair com uma vitória na casa deles, mesmo lugar onde a gente jogou o primeiro jogo e... Mesmo igual, Série D, estamos no mesmo patamar, precisando da vitória, então vamos fazer um grande jogo e ir atrás dos nossos objetivos. Boa tarde, sou o Jonathan Henrique, repórter da NJ Notícias. Boa tarde, Pedro do Rio, tudo bom? Eu queria saber por qual clube você foi revelado e quais são suas expectativas para o jogo contra o São Bento no domingo, um jogo difícil fora de casa e as expectativas suas e da equipe do elenco para o decorrer do campeonato, para o decorrer da Série D aí. Sabemos que é um campeonato difícil, é um campeonato de 14 rodadas e quais são suas pretensões? Boa tarde, Jonathan. Primeira pergunta sobre o meu clube que me revelou. Eu fui revelado pela Fogo Viara de Araraquara, comecei lá com os 15 e fui até os 19. E segundo o jogo do São Bento, a gente tem que pensar em vitória, somar pontos, ir para lá para ter um bom resultado, fazer um jogo consistente para dar consistência para o nosso estilo de jogo e seguindo com uma vitória para poder ter uma sequência boa para o campeonato, que é um campeonato muito difícil de 14 jogos e precisamos somar. A nossa expectativa agora para o campeonato é poder fazer bons jogos nos próximos seguintes e ter a classificação, conseguir bem nos mata-matas e conseguir chegar até o nosso objetivo que é subir o leão para a Série C. Boa tarde, Pedro e aos amigos da imprensa. Eu sou o Marcos Almeida, da página Leão Mil Grau, no Facebook e Instagram. Pedro, você esteve no time do ano passado que disputou a Copa Paulista e foi um time formado com alguns remanescentes do Paulistão e vários reforços que chegaram, mas foi um time que acabou não dando liga. O time foi eliminado na primeira fase da competição. Esse ano é outra competição, mas a formação do time acabou acontecendo da mesma forma. Com um orçamento reduzido e jogadores que chegaram após o Paulistão. O que você enxerga que precisa fazer para não repetir os erros do ano passado? Um grande abraço e boa viagem para a Sorocaba. Obrigado. Boa tarde também. Do meu ponto de vista, a remanescência dos atletas do Paulistão foi um grande passo. A gente ficou com vários jogadores remanescentes. Isso já dá uma base para a equipe. E nós estamos falando de um campeonato de 14 rodadas a princípio. Então, temos mais rodadas para introsar o time. O campeonato com o Paulista ano passado foi um campeonato muito curto. E talvez nesse pouco tempo, teve algumas mudanças. A gente não conseguiu encaixar muito bem a equipe. E pelo decorrer das partidas, a gente não teve o âmbito de classificar. Porém, nesse ano a gente já está com uma equipe diferente. Uma equipe que a gente já está um pouco mais entrosado. Já tem um pouco mais de entrosamento. A gente está gostando do trabalho do treinador Coelho. E já estamos com um time mais compacto. Um time que já está se defendendo melhor. Já está com um esquema defensivo bem definido. E estamos trabalhando a parte ofensiva para poder dar resultados nos próximos jogos. Então, acho que isso também é importante. Ter mais jogos para poder fazer jogos melhores. Poder ter um entrosamento melhor entre os jogadores. E poder dar resultado nessa sequência do campeonato. E poder dar resultado nessa sequência do campeonato.